E o Mundo celebrou neste domingo mais um dia do orgulho LGBTI+. Todos os anos essa população vai às ruas para lembrar seus direitos e cobrar justiça. Esse ano as celebrações foram em sua maioria pelas redes sociais, mas não foram menores. A pandemia trouxe novos desafios para essa população. A pesquisa foi virtual e ouviu cerca de 10 mil pessoas em todo o Brasil. A piora na saúde mental foi o índice que mais chamou atenção, sendo apontado por mais de 42% dos entrevistados. As novas regras de convívio por causa do isolamento social foram problemas apresentados por 16%. A maior proximidade com a família também chegou a quase 11% nos apontamentos de problemas causados na pandemia. Esses são fatores que afetam diretamente a formação de identidade, segundo o demógrafo da UFMG, que também faz parte do coletivo Vote LGBT, realizador da pesquisa. O processo de desenvolvimento da identidade sexual é um processo muito conturbado para todo mundo. Para a população LGBT, além desse processo de descoberta, do que você gosta, do que você não gosta, para onde o seu desejo é direcionado ou não é direcionado, a gente ainda tem que conviver com o fato de que as pessoas vão entendendo ao longo do tempo e têm que comunicar isso com a família e não necessariamente eles estão prontos para comunicar com a família ou às vezes comunicam com a família e a família não necessariamente aceita muito bem, não lida muito bem com isso. E aí, durante a pandemia, todas essas questões são aprofundadas, uma vez que as pessoas estão ficando em casa a maior parte do tempo. A população mais velha também sofre com o atual momento. A pesquisa aponta a solidão com 11,74% como o terceiro maior impacto na população LGBTQI+. A questão econômica também é preocupante. Mais de 10% dos entrevistados apontaram a falta de dinheiro e 7% disseram que a falta de emprego é um fator que agrava a situação em época de pandemia. A Giovana é uma das que sofrem com essa situação. Ela conseguiu um emprego no ano passado, mas foi demitida por causa da crise do coronavírus. Eu trabalhava em uma startup voltada para a área do marketing e aí que, infelizmente, por consequência dessa crise sanitária, do Covid, acabou afetando boa parte das empresas e foi uma ótima justificativa para que eu fosse desligada dessa empresa. A população trans e travesti e os pretos e pardos aparecem na pesquisa como os mais afetados pelos efeitos da pandemia. Essa parcela da população já sofre historicamente com o preconceito e a situação tem sido agravada com o coronavírus. Para o Samuel, o trabalho dos grupos sociais de apoio aos LGBTQI+, é importante, mas as políticas públicas são fundamentais para ajudar a diminuir as diferenças. À medida que o Estado se negligencia desse papel que é seu, a gente tem vários grupos que se formam na sociedade civil para atuar nessa falha do Estado. E aí, nesse momento, a gente tem inúmeras casas de acolhida e de ajuda à população LGBT. E, em específico, no nosso site, com o lançamento desse relatório, a gente também lançou uma campanha de auxílio para várias casas no Brasil inteiro de ajuda à população LGBT. Eu queria falar do quanto é importante as pessoas, durante essa crise do Covid, se atentarem para a população LGBTQIA+, para a população preta, para a população periférica, e quanto que essas pessoas estão, de alguma forma, sendo diretamente afetadas, mais ainda, por essa crise do Covid. E o que a gente, o que você pode fazer em prol disso, e não só o Estado, né? Verdade, Giovana. Todos nós podemos ser solidários com os grupos mais vulneráveis. E quem quiser ajudar, o Vote LGBT firmou uma parceria com a plataforma digital para receber doações. São vários projetos em várias cidades brasileiras. As informações completas da campanha estão disponíveis em benfeitoriaporo.com.lgbt.